Se você tem espírito de gordo, não resiste a uma guloseima. Ataca os docinhos das festas das crianças. Não pode ver na sobremesa. Não se controla na frente de um McDonald's. Come brigadeiro gourmet. Você veio ao lugar certo porque existem algumas estratégias nutricionais para diminuir o efeito do açúcar e até mesmo aproveitá-lo para melhorar os seus treinos e deixar você mais rasgado. Vamos começar falando da famosa filosofia If it fit your macros, ou como ficou conhecido popularmente aqui no Brasil, a dieta flexível. É um tipo de dieta que você conta as suas calorias, macronutrientes, fibras, hidratação, enfim, tudo numericamente, matematicamente. E aí, se você atinge seus números, bate as suas metas, você poderia sempre encaixar com um monte de porcaria na sua dieta. E aí você me pergunta, mas isso funciona? Olha, até que funciona, mas não é essa maravilha toda que parece. Você não pode comer McDonald's o dia todo e chega no final do dia, você termina lá os seus numerozinhos, comendo alguma coisinha mais saudávelzinho. Não vai dar exatamente certo assim. Infelizmente, você tem que sim balancear o que você come. Eu sempre preguei fazer uma alimentação na fase de manutenção de 80% de alimentação limpa e 20% das coisas que você gosta, aquelas porcariazinhas. E a dieta flexível funciona mais ou menos assim. A grande maioria das comidas tem que ser sim uma alimentação limpa, comida de qualidade, não pode ser alimentos processados e industrializados. Aquela velha história, você tem que consumir proteínas magras, carboidratos complexos, gorduras boas, vocês já sabem tudo isso. Mas encaixando aí uma sobremesinha, um bombom, uma fatia de torta, alguma coisinha dessa durante o dia, sendo que a sua esmagadora maioria da alimentação é limpa e de qualidade, isso não vai afetar tão dramaticamente a sua dieta. Fora a dieta flexível, existem dois momentos que vão se encaixar e praticamente qualquer dieta aqui, o açúcar vai ser inclusive muito bem-vindo, vai ajudar o seu anabolismo, salvo algumas raras exceções, talvez como uma dieta mais restritiva, como cetogênica, por exemplo. No pré e no pós-treino são horas que você pode sim encaixar aquela coisinha mais açucarada, um brigadeiro, um beijinho de coco, um leite condensado, aquele sorvetinho esperto, um pudim de leite, aquela barra de chocolate deliciosa. Seu corpo vai estar desesperado por todos esses carboidratos simples, porque no pré-treino ele vai utilizar tudo isso como energia para realizar todo esse trabalho pesado do seu treino. E no pós-treino, todo esse carboidrato simples vai ser utilizado como reposição para os seus estoques de glicogênio que vão estar totalmente depletados porque você mandou um treino muito doce e sinistro. Lembre-se sempre de mandar um treino muito doce e sinistro. Acabar com o glicogênio, aí você repõe na moral com aquele carboidrato simples. Então, se você está naquela dieta ferrada, com aquela tentação já passando, transbordando, manda ver depois daquele treino pesado, naquele docinho que você estava tentado esse tempo todo. Sem medo. Você não vai estar destruindo tudo que você acabou de conquistar. Na verdade, você vai estar contribuindo com o seu organismo para ele se recuperar e realizar na próxima um treino ainda mais pesado. Uma última estratégia que eu pessoalmente não sou fã, mas que muitas pessoas usam com um certo grau até de sucesso, é inserir aí uma porcaria a mais ou outra durante o jejum intermitente. Como eu já disse, pessoalmente eu não sou fã, mas se você curte esse protocolo, aparentemente você pode aí botar por baixo dos panos uma quantidade um pouquinho a mais de porcaria na sua dieta, porém, obviamente, respeitando os limites da razoabilidade. Use essa sua última dica aí por sua conta e risco. É isso, galera. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está na dieta ferrada, para ele ter um pouquinho de alegria na vida dele. Dá a curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha, não. Ativa o sininho das notificações e acho que está bom. Galera, valeu pelo fortalecimento. Vejo vocês na próxima.